Oi, tudo bem? Meu é Oscar Smith. O filme Passar na Tela Quente é... É o filme Os Passos 2. No link desse filme tem o Tom Cavalcante, Tirolipa, Indecer Nunes, vários autores de comédia. O filme Passos 2 é o filme Passar na Tela Quente na Rede Globo. Esse filme é a continuação do filme de 2017. Toyn e Rai Van e Piora gastam a largar no hotel de luxo por conta do dinheiro do casamento de Cíntia. Tudo parece ir muito bem, até que Romeu visita os três, visita os três, o pai de Cíntia. Vaccaro foi preso e fez uma delação premiada que levou o perigoso chefe homofilioso da China para a prisão. Romeu precisa ir embora do país para fugir da China, mas para isso precisa de dinheiro para ajudar Romeu. Os Passos teve a ideia de reformar uma decadente colônia de férias para o jovem conquistarem clientes, mas passam a competir com uma colônia de luxo. Os Passos 2 é o filme Passar na Tela Quente. Se você gostou, curte aí. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Fãs de séries. É um filme de comédia. Tchau. Oi amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sen, para nós assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão, o Sen, para nós assistir um filme hoje à noite na TV. Tô te convidando. E chama a sua namorada. Vai junto mesmo com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é o C, não, né? Hum. Hum. É o C. Quem gosta? De filme de terror. Hum. Hum. Mas... Aí pode assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar uma calma, ó. Filminho hoje à noite. E tem beijinho. Tá. É isso. Talvez um filme de terror. Foi amor, eu chamei o Seno. Ele chamou a namorada dele. Nós, vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Amor. Não. Vai dar. Não. Vai pensar. Então tá. Eu queria tanto beijar hoje. Então tá. Você vai pensar então. Tá. Então pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então tá até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Tá. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de um terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. Irmão. É nosso aniversário. Nem me lembro, né? Tá ficando bem. Não sei lá. Ficou bem morar? Mas é irmão gênios. Não sou de aniversário. Vamos pro meu lado do cinema, né? Quer aquele suquinho de uva. Quer o pipoquinha. Quer o amendovinho. Dessa vez. É mesmo. Eu assisti um filme de comédia. Que era o passado. Aí assistiu. De um terror. Pensei que eu tô parimpa, né? Dessa vez não. E eu busco o filme. Assistiu com a comédia. Tá marcado então, né irmão? Proquinha. Tá legal? Suquinho de uva. Porque no último... Aí tomou suco de limão e misto ficou ruim. Nem quero lembrar disso. Cinema. Falou, irmão. Não esqueça... O dia do pipoca. Alô, irmão. Picaro! Alô, irmão. Alô, irmão. Alô, irmão.